Internada há dois meses na Santa Casa de Goiânia, Luz Helena esperava corrigir um problema no coração. A cirurgia já tinha sido remarcada duas vezes e cancelada por falta de material. Ela estava boa para fazer a cirurgia e nunca teve material, você entendeu? Um dia era igual que eu falei, sangue, outro dia era outro insumo que disse que não estava completo. A dona de casa já dava sinais que estava cansada de esperar. Agora eu quero ir para casa, esperar em casa. Luz Helena morreu por insuficiência cardiorrespiratória. Ela tinha 61 anos, dois filhos, dois netos. Teve tempo de acotir ela e não fizeram nada. A falta de material básico na Santa Casa de Goiânia é apenas parte do problema da saúde pública em Goiás. Nas unidades de terapia intensiva, a situação também é grave. Hoje, mais de 50 pessoas esperam uma vaga na UTI. Genesi Gregório, de 82 anos, estava internada num posto de saúde. Ela teve complicações graves de uma dengue e morreu esperando por uma vaga na UTI. Ela ia sobreviver, mas não deu tempo. É um descaso muito grande. Vem, vamos atrás. Tuculpor à Belém.